Fala pessoal, aqui quem fala é o Biogames Alves Fala galera, faz vídeo aqui do canal Rose No nosso canal Pra começar, deixa o like e se inscreva no canal Hoje a gente tá vendo o vídeo autêntico O nome do vídeo é Causei um acidente de trânsito Infinidê E pra quem não me conhece Eu sou Biogames Alves E ao começo do canal Lembra, deixa o like se inscreva no canal E aproveite o vídeo pessoal Que games tem essa vez aqui Eu só vou trazer pra vocês mais um vídeo de jogo diferente Aqui no canal, cara Se quer alguém que vocês estavam com saudades de ver Sabe quem era? Sabe quem é? Olha quem voltou galera O Jake O Jake O Jake O que foi? Fala Fala comigo amigão Fala Não A cara do Jake é a menor cara pra tudo, tá ligado? Jake, você faz alguma coisa errada? Não Jake, como tá seu dia? Não sei Jake, você é bonito? Faz tempo Amigão, carinha te dó velho Carinha, vontade de apertar, explodiu Bom galera, o jogo que a gente vai jogar hoje aqui se chama Infinity Der Que basicamente nós somos um alce Nós somos um alcinho Esse bichinho aqui Nós temos que atravessar a rua Causando alguns acidentes É tipo aqueles vídeos que você vê assim Um alce pulando na frente de um carro na estrada É o que nós temos que fazer aqui agora Então vamos lá galera Eu sou o Bambi aqui ó Ah galera Vamos, vamos Vamos causar um acidente Eita preula Vamos ver onde que o carro foi Nossa, quase tirei Ó, tira o carro do lugar O carro foi parar lá do outro lado mano Não, eu quero causar um acidente maior velho Esse acidente tá fraco ainda Aí caraca Nossa, quase fui atropelado Mano Que isso velho Não, também não era tudo isso que eu queria fazer cara Vem, vem, vem cá carro Ó, vamos parar o carro aqui galera Nossa mano, o carro capotou velho Sai, 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 sai Vamos dar uma olhada como é que tá aqui a pista Corre galera ó Morri Ai meu Deus, eu morri atropelado velho Que que é isso velho? Começa a parecer uns bagulhos iluminati ali do lado Do nada Calma Vamos lá galera Ó, causa um acidente Parou o carro Agora vamos esperar o próximo vir ó Nossa, chapou na traseira Ó, o carro ficou em pé mano Ó, mas pelo menos caiu um feno aqui na estrada Deixa eu comer um pouquinho ó Sai Nossa, que desviada Eita, o carro sumiu velho Cara, eu tô destruindo a cidade mano Mas eu consigo subir em cima do carro velho Ah, sumiu Ai Morri velho Ó, nosso objetivo agora galera É subir em cima de um carro velho Ai meu Deus Sai Ai caraca Ai começa aquelas negócios piscando na tela Assim ó Que eu não sei o que que é isso mano Vamos que vamos Ó, cadê? Tem que encontrar aquele carro verde Galera, é esse aqui ó Pra gente subir em cima dele hein Divá Para Nossa, desviar Não, não era pra desviar o carro assim Calma cara Não, 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 não Eita, o carro foi O cara atravessou a rua mano Vamos lá, vamos junto com ele O cara entrou dentro da floresta mano Sumiu Quatrocentos Bane Bane pontos Beleza, quatrocentos por cento Eita preula Agora tá cheio de sangue a estrada Vou atravessando hein Todo feliz O cara encosta Dá pra abrir o morro Também eu tô entendendo o objetivo do jogo Você quer destruir o semáforo aqui inteiro A pista A pista tá maior galera Dá pra gente causar mais hein Nossa Ai caraca Nossa Quando eu morro a destruição é feita né Quando eu tô vivo nada acontece Por que que o Alce foi atravessar a rua galera Pra morrer atropelado Só pode né Que isso Ó pera Vamos que vamos Agora vai hein Vou descer um pouquinho mais Vamos andar aqui ó Ai caraca Essa pista ela desce Então vamos andando mais pra cá ó E agora vamos entrar aqui ó Vamos parar aqui na pista Para tentar parar alguém Eita tem Olha tem um coelho aqui velho Vamos lá no coelhinho Oi coelhos Tudo bem Nossa e aquele carro que eu tô fazendo aí Pronto pra atravessar a rua comigo Venha Venha senhor coelho Nossa quase ele morreu galera Ai meu O coelho morreu mano O coelho morreu Que isso cara Nossa agora foi Mano eu causei a mega destruição na cidade Vamos subir em cima do carro galera Fica em cima do carro Como eu morri Eu tava em cima do carro cara Tava lá de boa só com o Tino Uhul Cara eu vou ver se eu encontro o coelho de novo hein mano Cadê o senhor jingle Vamos atrás do senhor jingle Olha como que o alce anda né galera Olha ele vai andando tipo Mano é muito engraçado cara vai Ai meu deus Ai meu deus Que isso cara Ai 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 obrigado carro Obrigado Eu desvio do carro ali pra morrer Atu pra lá depois né Ai vem o símbolo iluminati Uhul Agora galera Nosso objetivo é chegar lá na florestinha do outro lado de novo hein Calma Ai calma capinhão Você tá vendo eu atravessando não Ai fumo Ai caraca quase morri Vamos vamos Tá qual que é o lado que eu tenho que ir velho Ai caraca quase morri Nossa obrigado por terem saído do caminho Ah eu tava quase conseguindo velho Eu quero encontrar meus amigos coelhos Que foi parar lá do outro lado velho Agora dá Mano O bichinho cortou seu mano O alce virou do contrário cara Vamos vai 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 Atrasa Ai cara Eu vou conseguir hein Eu tenho fé Ai cheguei do outro lado Dá pra pular Pula pulo 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 Que que é isso aqui Eita buguei o jogo mano O jogo ficou bugado Ficou branco Como é que eu passo Eu tô no botão Ae voltei Eu voltei galera Eu sou aquele Agora eu voltei Eu sou aquele alce lá do Harry Potter Lá As vezes nem é um alce Eu falei errado né É o espectro patronos né mano Eu virei aquilo Ai cara Eu ia conseguir Agora vai hein pessoal Já tô pulando hein Já tô no pique Nossa quase Ai 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 Possei Tô seguro Vamos ver se tem um coelho aqui desse lado Ok Agora é só ir pra cá galera Espera o caminhão passar Olha pros dois lados A gente atravessar a rua Calma Ai caminhão Quase você me atropela Não Ai eu tinha Mano eu não vou conseguir chegar do outro lado nunca Essa pista é enorme Corre Corre se não vier essa manhã Vai cara Pulando Nossa É aqui É aqui Consegui velho Depois de uma hora chegamos do outro lado Só queria ajudar meus amigos coelhinhos lá Aqueles aqui Vai vamos galera Vamos ajudar eles a ir comigo Vem senhor Jingles e senhor Bunny Vem cara Pode vir É seguro Nossa cadê o coelho Um morreu Um morreu galera Tem mais um vivo Vem cara Fica comigo que a gente vai chegar do outro lado seguro Vem 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 Ele morreu velho Tadinho do coelho cara Nossa Ai ai Mas bom galera Esse é um vídeo de jeito diferente de hoje Parece que você tem gostado É pessoal Acabou o vídeo Mas pessoal Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal A gente vai logo trazendo Mais vídeos aqui De jogo diferente E eu acho que vou Começar a trazer vídeo novo pessoal Eu hein Tá pessoal E até o próximo vídeo Tchau Por favor Você também pode passar Eu também quero chegar Tchau 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 Tchau